Se você tá organizando a sua festa, eu vou deixar os 5 passos para ter uma festa inesquecível. Olha, é sem gastar muito, viu? Pega essa dica e já salva agora. Em primeiro lugar, em decoração. Ah, eu vou falar, é óbvio, decoração faz toda a diferença. Faz, mas você sabia que você pode fazer até decorações em balões que são mais acessíveis que flores ou até outros artigos e vai deixar a sua festa e as fotos muito bonitas. Em número 2, invista em iluminação. Então, sabe aquele nível de iluminação que você pode pegar aqueles holofotes e jogar na parede, fazer algo que vai realmente, à noite, trazer um outro ambiente? Esse é um detalhe importante para você salvar também como dica. Festa boa combina com comida boa e música boa. Então, já salva essas também, porque vai deixar a sua festa inesquecível. Comida boa, todo mundo ama, não sai falando mal. E também, se a música estiver ok, show de bola, os convidados vão se divertir demais. Por último, não esqueça, em quinto lugar, é você colocar sobre os trajes. Coloca aí para o seu convidado o norte do que ele deve se vestir. Afinal, para ficar tudo um contexto harmonioso e bonito nas fotos de recordação, um bom traje, ninguém leva mal e você também vai estar direcionando melhor para a sua festa. O seu convidado, eu tenho certeza que vai amar. Gostou dessa dica? Então, me siga para mais dicas. E não esqueça, o seu convite em VIP é o site da sua festa. Não deixe de fazer, porque os recursos e a conversa com o seu convidado ficará muito melhor através do site.